Abertura Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar É bonito ou não é? Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de banda E trago a quem mereça usar Já tá bom, vamos baixar aqui, deixa no fundo aqui Porque eu quero desejar essa música Para essa que é uma das rainhas do samba brasileiro Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Para ficar aqui, ó Que nos deixou recentemente a dona Ivone Lara, né? Salva de palmas para essa grande mulher brasileira Grande sambista Vamos aumentar, ó O Davi, ó O meu anel de banda E trago a quem mereça usar Eu vou lugar No meio do povo espiando Vim de escola derretendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Como é que é? Como é que é? E aí? Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro vai ter de sangrar Já tá bom, já tá bom Senão nós vamos chorar Vem cá, vem cá Vamos baixar esse rádio aqui Senão gasto o rádio Vem cá, menina Vem cá Essa daqui é a nossa amiga De muito tempo Lá no centro de referência Da pessoa idosa Quantos anos você tem? 82 A senhora tá com 82 É, mas é mesmo que se eu tivesse 35 Escuto bem, enxergo bem Não tem problema de memória Trabalho E gosto de cuidar de cegos, de idosos Na prisão Ai, que maravilha Que lição boa Como é que é o seu nome? Meu nome é Divina Divina, Divina Eu participo do Pastoral da Escuta Onde eu levo pessoas com depressão, estresse, medo, angústia Pro doutor Márcio, que é meu amigo Doutor Márcio, psiquiatra Doutor Inês, psicóloga, são meus amigos Deve ter amigo demais da conta, né? Fala a verdade Falei o telefone deles, doutor Márcio, assim Dona Divina, as pessoas com pessoas Não deixa elas ficarem sofrendo Ah, trem Ó, o Padre Gilson Outro dia eu peguei uma pessoa do periferia Paguei o táxi do meu bolso e levei lá pro doutor Márcio Padre Gilson Que alegria receber o senhor de novo aqui É sempre uma luz, né? O senhor aqui no nosso programa E ver isso daqui é um exemplo pra muita gente, não é verdade? Olha, é sempre pra nós uma alegria poder estar aqui E principalmente com a Divina Que com a idade que tem, tem sempre algo novo e bonito pra nos falar Outro dia mesmo, eu até briguei com a Divina A Divina veio falar pra mim assim Os meninos estão muito atrevidos Por que, Divina? Meu filho tá chamando a minha atenção E eu disse, por quê? Eu tava limpando a janela E ele chegou e ficou brigando comigo E eu falei assim, mas a senhora tava limpando a janela aonde? Faça ideia Já tô imaginando Em cima de uma escadinha Aí eu falei com ela assim E o tapetinho de baixo? Ainda bem que eu não sou seu filho Porque se não, eu não ia xingar só não Mas isso é bom demais E olha, são essas preciosidades que nós temos lá no Clube da Amizade E muita história, né? O idoso quando chegou a 82 anos com essa vitalidade Eu fiquei feliz que a Divina chegou aqui Todo mundo falou assim Ela disse que vai realizar o sonho de dançar com você Eu falei, se eu pisar no pé dela, acabou o sonho Ela acorda Não pisei não, né Divina? Graças a Deus Mas, Padilson, essa motivação Eu gosto sempre de falar com o senhor sobre esperança Sobre fé, sobre coragem Que o senhor é um padre É um ser humano muito iluminado E muito positivo Muito pra frente Então, isso é o que a gente busca Mas nem todo mundo consegue Que desafio é esse? Como é que a gente alcança essa plenitude? A primeira coisa é acreditar que tudo na vida é um tempo Eterno é só Deus O problema, Juarez, ele é parte da minha vida Ele não é a minha vida toda Quando eu compreendo isso, eu consigo me alegrar Eu consigo fazer projetos Eu consigo ter realizações E uma das coisas que nós buscamos Principalmente Junto aos irmãos e irmãs lá No Clube da Amizade Nas nossas missas Nos nossos bate-papos É sempre semear A esperança Sempre semear a alegria Porque é sempre possível Recomeçar Bacana demais É o nosso padre Doutora Flávia Raton Não está aqui, assim, ao lado Admiradas Mas não é uma luz que... Eu estou pensando, eu vou falar depois do padre? Meu Deus, que responsabilidade Doutora Flávia Raton O padre Antônio Gonçalves Ele é um dos pioneiros neste trabalho com relação aos idosos Isso E ele marcou presença, trabalhou, suou muito Para manter o clube do jeito que está hoje Com tantas atividades E com essa expressão bonita que ele nos deixou Um lugar de ser e fazer amigos O Clube da Amizade não é só um clube de terceira idade De melhor idade De idosos Não É um lugar de ser e fazer amigos Por isso, nós temos uma razão social Que é Clube da Amizade O nosso CNPJ, assim está Mas, com a passagem do padre Antônio Nós resolvemos eternizar A presença dele Colocando como nome de fantasia Porque você pode alterar isso no estatuto Então, desde a passagem dele O nosso clube passou a se chamar Clube da Amizade Padre Antônio Gonçalves Que beleza! Bacana demais! Daqui a pouco a gente continua prosiando aqui com o padre Gilson Tanta história para contar e não dá tempo Nessa cozinha aí é abençoada, divina, Thalís Se a gente ficasse prosiando, hein, divina? Uma semana era pouco Agora, ô, Tatiane Presta atenção Pus uma de castigo aqui Porque cada grupo tem a sua peculiaridade Eu gosto de ir descobrindo isso Como é que é a sua graça? Luz é ouro Gente, a meninada que está assistindo o programa com os avós aí Não deve saber isso, né? Antigamente, no interior, né? Às vezes falava assim Qual é a sua graça? É a mesma coisa de perguntar qual é o seu nome A sua graça é? Luz é ouro Eu estou rindo porque é diferente demais Luz é ouro OURA É luz e ouro Luz e ouro Isso, ouro Aí a sua mãe, naturalmente, falou assim Ah, se eu colocar luz e ouro, vai ficar masculino Aí eu vou botar ouro A mulher do ouro Mulher do ouro Dona da luz e do ouro Aí você não teve a ideia de botar nome na sua filha Ou na neta De luz e prata, uma coisa assim, não? Não Luz e bronze Não, já sou de outra geração, né? Não pode, né? Não dá para continuar, não Luz é ouro É o único, não é? É o único Eu não conheço mais ninguém Eu também não Você nasceu onde? Corinto Corinto É de Curvelo? É para lá de Curvelo Menino, o dia que você for lá, dá cada piqui desse tamanho assim O tamanho da melancia, traz para nós Tem joia Trago, sim Só uns dois sacos Não precisa de muito, não Saco, não Luz e ouro, dona Anissinha A senhora já tinha ouvido esse nome? Não, eu estou aqui tentando imaginar uma coisa que combina com o nome da senhora Seria assim Então, luz e ouro, eu vou levar a senhora para costurar com a minha tesoura Nossa, dona Anissinha Dá não? Deixa eu esconder aqui atrás Não, fica aí e toma um café Eu esconder atrás da geladeira aqui Aliás, dentro da geladeira, que a dona Anissinha falou um negócio que não tem nada a ver Olha, luz e ouro com tesoura Que vergonha isso, dona Anissinha Aí a senhora vai costurar com a minha tesoura O que tem isso a ver? Tesoura, rima Com ouro Gente do céu, deixa eu entrar aí Não fala com ninguém que eu estou aqui não Ô, dona Anissinha, a senhora figura demais Ó, deixa eu contar pra você Que a Ascioli é o distribuidor autorizado de peças Chevrolet Foi fundada em 1951 Você que como meu pai, seu Juarez Tem uma caravan, tem um opalão Tem peças Chevrolet na Ascioli aqui em Belo Horizonte Pros veículos antigos, pros veículos Chevrolet modernos, né? A empresa atua desde o seu início no mercado de distribuição de peças Sendo que uma das suas características é a de possuir o mais completo estoque de peças da rede Chevrolet Trabalhando com lealdade e objetivando sempre a satisfação dos clientes A Ascioli Peças Chevrolet tem a missão de disponibilizar uma grande variedade de peças Oferecendo sempre produtos com qualidade e preços competitivos Tudo isso através de profissionalismo, humildade e lealdade no atendimento aos clientes, fornecedores e amigos Ascioli Peças Chevrolet Rua dos Goitacazes, 1872, no Barro Preto, em Belo Horizonte Telefone 2576-1150 Ascioli Peças Chevrolet Clube da Amizade, a gente volta daqui a pouquinho Vamos aumentar o rádio pra ir pro intervalo Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas cargas não puderem aguentar Levar meu corpo